Samba Entramos Agora para os próximos números Entramos no terreno do Samba Samba É provavelmente o mais importante O mais importante O mais importante O estilo musical O estilo musical O gênero No Brasil É muito original É provavelmente Brasília É muito importante Samba Samba O estilo É chamado Samba Rock É um samba De Jackson do Padeiro É um samba Com a música É um samba Um samba É um samba Ai, eu bem, eu corto uma banquinha Chicl confiance, estou com o banho E o meu samba vai ficar em cima Miro, 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 bate, vá, vá Miro, miro, bate, vá, vá Miro, miro, bate, vá Quero é que eu tenho confusão Bate, trave, vá, vá Miro, miro, bate, vá, vá E o meu samba lá me hum Mas em compensação Quero ver um pouquinho de paneira e violão Quero ver o tio Sam De figi Todo lado, cara brasileira Quero ver o tio Sam De figi Todo lado, cara brasileira Quero ver a confusão Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate O samba ropa Só põe E papo e não no samba Quando o tio Sam pega O tambor e o muro E no pandeiro do sapu E no vento e o samba Não olhe alguém no mar Aí eu vou nos mudar Maia vem com copo com cavana Chiclete, fizemos tudo com banana E no samba vai ficar assim Bate, bate, bate Quero ouvir Berlim Bate, bate Bate, bate Bate Quero ver um pouquinho de confusão Bate, bate 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 O que é que eu? O que é que eu? O próximo, outro tipo de samba, esse é um pouco misturado com o paião, foi composta por alguém que é o sonho de um corpo que vem do Nordeste do Brasil. É do Lobo, é do Lobo e Guarnieri compuseram esta canção, que foi o primeiro grande sucesso de uma das maiores cantoras, foi o primeiro, real, big hit, de um dos cantores mais importantes do Brasil, Elis Regina. Música 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 Música